O vlog de hoje é um dia em família. Um final de semana pra ninguém botar defeito. Família já sabe, né? Fala um pouco de tudo. Ê, mas aqui teve coisa. Assista meu filho, se inscreva, deixa o like e o seu comentário. Bem-vindo ao canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao canal no YouTube. Nós hoje, Almoço em Família, todo mundo alegre, todo mundo satisfeito. Tamo aqui. Eu, meu amigo Grande Biá aqui, né? Tá aqui meu amigo Zé também. Meu amigo Zé, tá aqui meu pai, seu Osmar. Tá aqui minha madrasta, Dona Fátima. Minha irmã ali também, que Deus me enviou também a socorro. Tá aqui meu irmão Toninho também, como você pode ver. Toninho que já participou de vários vídeos com a gente. Inclusive aquele vídeo de pescaria lá que nós somos, que foi tudo de bom naquele dia. Eu até cortei umas partes lá quando eu tava meio chapado, mas tudo bem, passou. Tá aqui também a nenezinha, a filiã dele é a mais nova. Tá aqui também minha esposa, Dani. Tá aqui também a amiga Selma, também. E tá aqui também o meu amigo ali. Meu amigo não, meu irmão. Eu esqueci. Dá um alô aí, Olimar. Passa aqui. Tá aqui também a Dona Eliette aqui, nossa amigazinha mais de idade. De Quixadá, no Ceará. Tá aí minha amiga Adriana também, já com o negócio ali na mão. Diretamente de Quixadá e passou pela cidade de São Paulo. Aí, é fraca, mulher? Pois é, esse é o moço que vocês viram aí nas imagens, né? Nós fizemos aqui, de vez em quando, no final de semana, a família se reúne, faz essa bagunça aqui. Bagunça essa saudável, a gente sempre se reúne. E hoje é uma data especial, né? Você lembra naquele vlog que a gente gravou aqui, que meu pai tava aniversariando? É um negócio de louco. Ele tem duas datas de aniversário. Uma que foi registrada de forma equivocada. E a outra parte, de fato, que realmente ele nasceu e que ele aniversaria, né? Mas não tem ninguém melhor pra explicar. Não chore, não. É uma praia! Assim mesmo, emocionado. É o pai de um de todos aqui, é especial. Ele, ele... Eu não vou mentir, não. Tá vendo que essa manteiga é derretida? Eu não vou me segurar. Eu tô com o microfone na mão. Ele tem uma data de registro e a outra data é que realmente ele nasceu mesmo hoje. Hoje ele faz... Hoje ele faz 59 anos de idade. O homem tá inteiro. A mulher tem esse filme dele até na hora do perfume. Pode passar um perfume marromeno que o homem... Ai, é confusão! Né? E hoje ele tá completando 59 anos. Aquela vez que nós viemos aqui e gravamos aquele vídeo, ele tava aniversariando a data de registro, né? E hoje é a data mesmo de que ele nasceu. Mas não tem uma pessoa melhor pra explicar isso do que ele mesmo. É por isso que eu vou passar o microfone agora pra ele. Ele é meio tímido, não é muito de conversar, mas você vai saber um pouco agora dessa história. Eu quero que o senhor explique pro povo de casa, aí do Brasil, de Portugal, nesse mundo afora aí, onde nossos amigos são inscritos no nosso canal. Como foi essa questão aí? O seu aniversário numa data, foi registrado em outra? Explique pra gente aí. Foi seu padrinho que foi registrado? Não é porque quando minha mulher... Minha mãe. Minha mãe mandou fazer meu registro, o seu nascimento, meu padrinho viveu muito cachaça, e aí ele foi pro escritório, escritório, e o cartório, e aí chegou lá e fez um registro errado. O Batistão tava de uma data, ele fez de outra. Foi de novembro, ele fez de junho. De junho. E aí continua sendo de junho, minha data certa, documento é de junho. Mas o certo mesmo é de novembro. Mas o correto mesmo tá certo pelos documentos. É de junho, nove de junho. Mas tá bom, tá certo. 59 anos. Tá certo. Qual é o segredo pra essa vitalidade toda? É... O segredo é continuar vivendo e trabalhando com a família. E se ele quer evitar os objetivos? Sim, emocionado. É complicado. Eu fingo que sou forte, eu tô me segurando, mas eu tô segurando aqui. Mas é aquela coisa, né? Família, hoje tá muito bem, tá com a esposa. A minha mãe já se foi, a esposa dele, né, que teve a gente, eu, meu irmão e o outro também, o outro, que vocês não viram ainda no vídeo, mas vocês vão ver logo, logo. Mas hoje Deus botou essa pessoa no caminho dele, que graças a Deus fez toda a diferença, né? São três filhos que ele tem, agora ganhou mais quantos? Mais quatro. Mais quatro. Quatro com três, sete. Sete filhos. Sete filhos. Sete filhos, né? Aí essa... Aí minha mulher também chamou o homem de pai. Oito filhos. Então são oito, né? Então é aquela... Você pisa, cheio. Então é aquela coisa, né? A gente vai crescendo, a gente vai passando o tempo, vai passando na idade, a gente vai vendo como as coisas vão acontecendo, a gente vai amadurecendo muito, né? Eu não tive... Não tive uma oportunidade de ter um carinho especial de pai. De ter a oportunidade de ver o pai fazer as coisas por mim, de fazer... resolver alguma coisa por mim, de querer... Assim, de eu precisar do meu pai pra ele fazer isso e isso e aquilo por mim. Eu nunca tive. E o seu Osmar está se pondo neste lugar. Apesar de meu pai já ter passado dessa pra outro lado, né? Mas ele está cumprindo esta vaga. Mas hoje em dia eu agradeço a Deus por seu Osmar que está fazendo parte da nossa família e eu só tenho que agradecer e que eles sejam dois muito felizes, viu? Que eu torço por isso e agradecer pelos meus três irmãos que eu tenho. São as pessoas também maravilhosas, também, na nossa família. e muita, muita, muita paz, muita brincadeira na nossa família. E a família nossa cresceu mais ainda e mais feliz ainda. Todo mundo unido, todo mundo na maior felicidade, na maior brincadeira e melhor ainda, né? Mais animal, mais animada, mais com aquele ânimo de viver, de folia, de tranquilidade e de paz. E, gente, muito obrigada aí por tudo mesmo, viu? Por esse espaço. Tchau, gente! Primeiramente, dessa relação é que é uma relação estável, né? Ela conheceu ele, eles estão vivendo muito bem, graças a Deus. Sempre eu dizia pra ela, eu estava lá em São Paulo, ela ligava pra mim, ai, socorro, eu converso com o moço aí e tal. Aí eu falava assim, mãe, um dia Deus vai preparar uma pessoa na sua vida pra senhora ser feliz, porque a senhora precisa de alguém do seu lado que complete a senhora, porque a senhora mora sozinha, nessa casa, não dá pra senhora viver sozinha, então Deus vai preparar alguém na sua vida que vai completar a senhora, como Deus abençoa e preparou, né? Eu preciso dele, ele me ajuda muito, tem coisa que ele chega pra mim, que até, ele até se zangar comigo, ressangou. Ele já chegou pra mim, chegar, então, tu quer dinheiro, bota gasolina na moto? Eu falei, não, seu irmão, eu não quero. Aí ele pegou, falou pra Fábio, não faz porque eu não quero receber meu dinheiro? Ele disse, não, porque ele deve ter. Aí ele se zanga comigo porque eu não quero receber o dinheiro, porque eu já tenho. Se eu tiver o dinheiro, eu não vou querer receber o dinheiro dele, porque eu já tenho, já vou botar gasolina. Mas ele se zanga comigo porque eu não quero receber, entendeu? Aí eu falei, não, seu irmão, eu não quero não, que eu já tenho. Aí ele pegou e se zangou porque eu não quis receber. Mas agora eu vou receber, nem sei pra tomar uma gelada, eu vou tomar, entendeu? Mas aqui é, gente boa, Pedra 90, aqui é um... Gente, um abraço pra vocês aí, viu? E especialmente pro meu amigo aqui, Osmar, viu? Os parabéns aí, viu? Obrigado. Graças a vocês, a gente, nós estamos reunidos aqui hoje. Viu? Os parabéns, viu? Meus filhos, ama o... Essa pessoa aqui que tá do meu lado, diz que é o papo. É o nosso papo. É. Quem quiser passar bem, não mexa com o papo. Então, eu hoje sou uma pessoa feliz ao lado do Osmar. E ele também diz a mesma coisa, não sei se ele tá escondendo de mim, mas eu... Ele aqui na minha casa, ele tá morando comigo definitivamente, mas ele aqui na minha casa, ele é tratado com um príncipe. Ele só tem a obrigação de ir trabalhar, dormir e comer. É isso? É um deverão, feliz, né? Não foi isso que eu me disse ontem? É, amor. Que nós somos um mundo dos felizes. Pois então, é isso mesmo. E é isso que eu desejo, é que daqui pra frente tudo vai continuar desse jeito. E é isso mesmo que eu tenho pra falar pra vocês do YouTube. gente, ali Dani Piauí também, como eu lhe falei, agora vai mudar, é Dani Tube, né, o canal? Vai pensar ainda, né? Logo, logo, estão planejando, logo, logo, nós vamos voltar com tudo aí, com o gasto todinho pra gravar pra vocês. Diz, eu agradeço muito pelo carinho da audiência a todos vocês, viu? Mais tarde tem bolo, vocês vão acompanhar as imagens aí, tá bom? Grande abraço pra vocês, até o nosso próximo vídeo. Ah, e não esquece não, deixa o like lá, catuca e se inscreve no canal, tá bom? Grande abraço pra todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Valeu, um abraço! Muito bem! Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida O seu esmaco dolo É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A ti, o seu osmá, seu osmá É papi, o seu osmá Vem! Vem! Acadida de novo! Vem! Rapaz, é bonu! Eeeeeee! Acai de novo, pra confirmar os votos o o o o o o Tem muita leia, meu irmão. Tem muita leia, minha amiga. Que Jesus abençoe, esse nosso irmão, tem Maria que nos abriu dentro do coração. Com quem será, com quem será, com quem será que o barro vai casar, vai beber, vai beber, vai beber, vai beber, vai beber, se a cana passa e não vai querer. Ei, hoje tem, papai! Ei, ninguém dorme aqui hoje não, viu? É, chute a cabeça na vela. Chute a cabeça na vela. Ei, embora é cedo hoje. Ei, embora cedo hoje. Ei, corte aqui de bolo. Corte o bolo, de baixo pra cima. É, que é pra ter prosperidade. O rei acendeu foi tu ver a vela, meu amigo. Ah, papai. Mãe se prepara, tem mais a madeira pra passar até o pai. Aí, agora suspenda aqui de novo pra cima, subindo. Subindo. Vai dar sorte, pai. Aí, o restador dá pra dar pra tomar parte. Não, 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 não. A farma que eu vou te cortar bolo. Acê, não, não, não. É o primeiro bolo. Acê tá boa de cortar bolo, acê. Prato. Ó o prato, ó o prato. Pô, fora de bolo. Acê é boa. Acê é boa. Eu só vou dar do bolo aqui pra quem só... Eu só cortava quando eu comia. Ó aí, Fagner. Ei! Beijinho, 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 beijinho. Beijinho. Cadê o beijinho, mãe? Não é beijinho do homem. Cadê o beijinho, beijinho? Tá bom. Beijinho. Ei! Hoje tem, menino. Será que tem outro herdeiro agora? Mais um herdeiro. Meu Deus. Mais um herdeiro. Vai aumentar a comida agora. Vai ter fero. Ei, era sete agora pra oito agora. Oito não. É nove. Ah, tem aqui. É nove, é. Ah, tem uns pratinhos aí. Abrindo aí. Tu fez esse golo com quem?